Nesta quinta, nas novelas da tarde do SBT. Você já sabia? 5 e 15. Você já sabia que o Alessandro estava vivo? Você sabia que ele estava em coma e você não me disse nada? O que a vida me roubou? E em seguida... Eu voltaria a me casar porque... Porque você é o homem da minha vida. Se eu não sou o mesmo pra você, não tem problema. Terminamos essa relação nesse momento e pronto. Quando me apaixono. Aqui, no SBT. Aqui, no SBT.